Fala moçada, bom dia, vamos começar o vídeo hoje mostrando para vocês o loadout que eu vou utilizar para a galera que está acompanhando a série no canal, hoje nós vamos utilizar o início do loadout dos sonhos vamos começar a utilizar o capacete para eu ter um pouco de noção de como vai ser a funcionalidade do capacete e como eu vou ficar com a jogabilidade um pouco mais travada querendo ou não, eu não estou acostumado a jogar com máscara, com capacete meu jogo é muito leve, é com boné, protetor bucal e óculos e aqui ó, trouxe o óculos, o óculos está aqui então, capacete e óculos a nossa famosa bandoleira, bandoleirinha, está no jeito aqui também a Combat Shirt, vou trocar aqui, agora estou usando o moletom né, mas a gente vai colocar a Combat Shirt que é uma Combat Shirt da Emerson, tem uma qualidade absurda essa Combat Shirt o tecido da parte do peito, das costas da Combat, é tipo um algodão, não chega a ser 100% algodão mas deixa eu até ver, vamos ver na etiqueta se tem alguma especificação não, então é uma Combat, aparentemente eu não usei ainda, muito confortável então já já eu coloco ela e mostro para vocês como que ela vai ficar eu já estou utilizando a calça né, a calça tem um espaço para a joelheira que acabou que eu não adquiri essa joelheira, mas em breve eu vou colocar então uma joelheira universal para a calça, calça tática então acho que qualquer joelheira vai encaixar nessa calça e aqui ó, aqui eu estou com uma camiseta segunda pele nuvitia, luvinha da Emerson Gear com uma qualidade também surreal olha a parte da palma da mão velho, tipo um couro, não sei e aqui a gente tem o coldre né, coldre universal Amon Max Perfit, que é um coldre que vai encaixar qualquer pistola depende de como você abre esse parafuso aqui ó em breve eu solto um review mostrando para vocês como que é para utilizar qualquer pistola nesse coldre aqui e aqui as, o porta magazine né, tem um porta magazine que cabe 762 e 556 e porta magazine de pistola também eu vou colocar esses três porta mags aqui no meu colete tan que eu tenho né um 511, tac tac e vai vir esses três aqui, quando eu estiver com ele todo montadinho eu volto para mostrar para vocês mais ou menos como vai ficar o loadout não vai ser o loadout completo ainda, não trouxe a balaclava fiquei com medo de embaçar o óculos, meu óculos está até aqui ó mostrei para vocês a caixinha, mas já já eu volto num toque de mágica aí eu volto para vocês já com todo o loadout completo, tamo junto aí galera, já equipado, voltando aqui ó tamo com o capacete, não vou utilizar a balaclava hoje porque como o clima aqui é muito úmido, vai embaçar mano, então não vou utilizar a balaclava vou tentar jogar de cara limpa mesmo hoje, vai ser o jeito mas tá aí ó, capacete, coloquei uma touca por baixo para não ficar esfregando aí na cabeça então, tamo aí de capacetão suporte da GoPro que o Everson da equipe Ataque do Rio Grande do Sul me arrumou esse suportezinho aqui em 3D ó que vai deixar a GoPro quase na altura do meu olho então vocês estão vendo aí que a visão da GoPro vai mudar um pouco nas gameplays óculos mostrei para vocês aí também ó, os porta mags já já vou mostrar o equipamento também vou jogar com a Sharp Bros Over Troll vou pegar ela ali aí ó, o equipamento é a Sharp Bros Over Troll mano, essa aqui tá zerada, quase não foi para jogo colocar os mags aqui nos porta mags calça Emerson o cuturno é um cuturno da Palmilhado que a gente tava fazendo, né, um cuturno junto com eles lá para ser o cuturno do manada em breve vai vir esse projeto, mas ele tá pausado por um tempo então tamo aí com o loadout todo tam vamos ver se eu vou conseguir, velho adaptar com o loadout um pouco mais pesado eu tô com um capacete, então fica um pouco mais lenta a minha virada da cabeça mas é isso, velho, vou ter que acostumar vamos ver como que vai ser minha jogabilidade nesse jogo então se você tá curtindo o vídeo aí mete o dedão no like, se inscreve no canal e bora pro game que é que é manado só a segura troquei também para aí quer cortar o resto? não, só esses dois aqui que é para mexer nas coisas não, 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 só pra gente fazer cálculo, velho então? tá, a gente vai começar aonde? aqui ó aqui, aqui já os paracidistas aqui ó já tá no CQB e aí o Brasil começa aqui é, vocês vão começar aqui né PQD né? não, eu sou argentino normal é dentro, mas aí tem que ficar ligado tem um time aqui também né aqui os revolucionários eles vão passar pra cá não é PQD? aqui dentro? não, não é que começa aqui vai avançar junto com o nosso que é do azul até o pé de o C fechou, fechou bora cara, é uma corridinha é, é, é bora, bora bora, bora tem por ruim não se ficar, agora se... cara, não, não, precisa nem ficar... se ficasse um... fazendo um briefing isso é deixa eu dar perda por isso que eu tenho que tentar é ai é é é é é é já tá lá, tá lá, tá lá tá lá, tá lá, bota umas bolinhas fora tá lá, bota umas bolinhas fora tá, vai ser tu, comando quem mais tá na linha de comando contigo eu e o Magno mas eu vou ficar sem querer lá ó, tu vai ficar lá comigo então beleza Magno, você viu que nasceu cara, nós estamos muito na neve nós estamos muito na neve vocês têm que chegar muito rápido lá vocês têm que chegar muito rápido tá a gente tava percebendo assim ó, só rapidinho a gente tem umas suportes aí, né a gente tem umas suportes aí, né me dá a tua fechinha assim, por favor é que a verdade tá com os outros trecões eu mostro a fechinha atrás qual era lá a interna, a nossa tá 140, 105? sim bom, então eu vou ficar a outra sim, a outra eu tenho com López igual sim, a outra eu tenho com López igual a da palco cara valeu aí é, pichou aí é, pichou aí 140, 7, 7, 7 pichou aí, pichou aí pichou aí, pichou aí pichou aí, pichou aí pichou aí, pichou aí, pichou aí pichou aí, pichou aí Obrigado.